A espuma está viva! Eu saí literalmente por cinco minutos. Eu juro, tudo começou de repente. Tem certeza disso, Laranja? Total, Morango. Meu pai usa essa batedeira de impulso em todo o banquete de gratidão pro molho espesso dele. Vai dar super certo com a sua... Espuma de morango! Hum, eu preciso de muita pro aniversário da sorvete de melado. Ai, eu tenho que colher morangos. Mas eu vou voltar em cinco minutos. Deixa comigo. Vai ter sua espuma perfeita e eu vou ter um ótimo exercício. É só cutucar meu ombro quando voltar. Eu vou estar na vibe. É, você errou a lata de lixo. Eu errei. Relaxa, eu posso levar. Minha nossa, obrigado, vizinha. Minha, fã. Azedinha, posso te mostrar o meu novo sorvete de mamão explosivo? Sorvete de mamão e um monte de granulados de fogos. Por minha conta. Grátis. Por quê? O universo me falou que devia ser seu. Apresento o raio aumentador. Imagina quantos drinks vamos fazer com uma fruta aumentada. Tem certeza de que não vai... É... Bom, só tem um jeito de descobrir. Eu posso tentar. Claro, só não muda para encolher. Ainda estou testando ele. Vou buscar minhas ferramentas. De onde veio este sorvete? A amora linda me deu de graça. Mocinha, quantas vezes tenho que te falar? Nós não apoiamos negócios locais. Mesmo sendo grátis. Eca. Aumentando em 5, 4, 3, 2, 1. Corre, galera! Uau. A espuma está viva! Uau! Entende o que eu digo? 5 minutos. Diga olá ao meu raio encolhedor. Ai! Ai! Cuidado. Ai! Oi! Aconteceu alguma coisa interessante enquanto eu estava na vibe? Eu só estava batendo a espuma. Granulados de fogos? Raio aumentador? E aquela casca de banana? Casca de banana? Cadê o tortista púrpura? Ah, por favor. Eu não tive nada a ver com isso. O modo encolher funciona. É ponto. Eu exijo voltar à minha estatura normal de tortista. Ué? Então tá. Mas eu acho que a gente devia limpar isso tudo primeiro, não é? Uauzão! Vocês nunca vão se sapar dessa. Quando eu estiver maior que um granulado, nós vamos acertar as contas! Eu... Você já viu os últimos acréscimos do menu do tortista púrpura? Não, deixa eu ver. É tudo púrpura. Sorvete peculiar? Smofies púrpura? Bolinho de fruta púrpura? É tudo que a gente vende, só que púrpura! O que significa esse novo menu? Então é desse jeito que se trata as outras frutas? É exatamente como se trata outras frutas. Quer ser uma confeiteira mundialmente famosa? Chute suas amigas, roube suas ideias, esmague seus sonhos, destrua os negócios delas. O que sobrar é seu. Que coisa horrível! É a vida! Você pode chorar ou tirar alguma vantagem. Você decide. Ai! Como o tortista faz tanto sucesso sendo tão horrível? Ah, podemos lidar com esse bobão depois. Dá uma olhada na invenção nova do alemão com a gente. Um dispositivo de camuflagem torna a gente invisível. E por isso preciso que me ajudem a achar. Quer saber? Vocês podem procurar. Eu preciso me acalmar. Chute suas amigas, roube as ideias delas, esmague seus sonhos. Ai, acho que cochilei. Tem algo diferente. Bom, não vou reclamar, é legal. Super combina com minhas cores. Exato. Quem disse isso? O quê? O que aconteceu com os carros do pessoal? Ué, você aconteceu, morango. Você é uma história de sucesso repentino. Cadê você? Ah, Brad! Ai, Santa Goiaba! Você tem alguma... Senhorita morango, eu sinto muito de verdade. Eu vou trabalhar agora mesmo, eu prometo pra você. Tá bem, isso foi um pouco incomum. Bem-vinda à cremaria morango doce. Como posso? Oh, é você? Tem um novo sabor. Giro de morango. Dessa vez tá melhor, eu juro. Amora, pra que esse chapéu aí, hein? Ai, não, eu tô usando ele errado. Laranja? Smoofs de morango do carro de Smoofs, pedaço do morango! Isso é uma piada? A gente jamais faria isso. Refri de morango? O quê? O que vocês estão fazendo? O que quiser que elas façam? Você é a chefe de todos nós, morango. Rosa faz mal pro ambiente agora? É sério isso? Foi longe demais. Quem fez isso? Ela fez. Ah, bem, você fez. Oi, garota. Então, o que você acha? O que eu acho? Acho que eu tô bem preocupada com esse bigode. Como você pode fazer isso? Mas como assim? Isso é tudo o que sempre quisemos. Mas, mas não desse jeito. Esse é o único jeito. Nós chutamos nossas amigas, roubamos as ideias delas, esmagamos seus sonhos, destruímos os negócios delas e tudo o que sobrou era seu. Bom, meu, por direito. Não está orgulhosa de nós? Não! Não é a única solução! Eu não sou desse jeito! Não! Não! Ah, um sonho? Um sonho! Ah! Tem que estar por aqui em algum lugar. Ai, tá tudo normal! Seus carros estão aqui, ninguém tá com meu chapéu, o sol não tá falando, o rosa faz bem ao ambiente, eu não tenho que depilar o meu buço! E você? Você tá errado! Somos melhores juntas! Então eu vou apoiar minhas amigas, acreditar nos sonhos delas, ouvir as ideias delas e apoiar os negócios delas! E sem bigode! Seja uma fruta melhor! Viva o presente! Ah! Achei! Eu não faço a mínima ideia do que tá rolando agora! Uh! Tá na hora! Lá em Derryville, um dos meus costumes preferidos de outono do susto era ir pra plantação de abóboras do Abóbora Esfarelada pra escolher a abóbora perfeita pra esculpir! Fala isso rápido, três vezes! A plantação de abóboras portátil chegou! Legal! Seu nome é Paul? Eu adorei! Eu sou a Amora Linda, prazer em conhecê-lo! Tô louca pra esculpir essa abóbora! Eu adoro o cheirinho que sai quando a gente abre elas! Adoro chegar na parte de dentro e tirar as entranhas da abóbora! Vamos começar a esculpir! Maren! O que estão fazendo? Esculpindo abóboras! Seus monstros! Elas não sabem o que estão dizendo, Paul! Esses vegetais inocentes têm corações e sonhos! Eles não querem ser esculpidos! Eu... O quê? Ah! Amora Linda, acho que esculpir não machuca as abóboras. Ah, sim! O Paul diz que dói! Ai! Eu amo esculpir abóboras pro outono do susto! Mas não quero chatear a Amora! Ai! O que que eu vou fazer? Estão olhando pra gente! Elas estão olhando! Então... Qual é o plano? A gente podia explicar pra ela que abóboras não têm sentimentos! E a gente tem certeza disso, né? Ah, é! É brincadeira! Tá legal! Vamos tentar convencê-la! Ei, Amora Linda! A gente... Ih, ela se foi! É, devia ter previsto isso! Ahm... Ahem! Oi, amigas! O que as traz a esse local do universo? Ah, cê sabe! A gente só tava imaginando pra onde foram aquelas abóboras todas! Eu não faço ideia! Talvez pra um lugar onde elas não vão ser portadas, esculpidas, feito... Vegetais? Tecnicamente, são frutas! Hum! Ah, levem as abóboras e vão! Satisfaçam seus instintos bárbaros! Mas, Amora Linda, não vai ser tão legal sem você! Só queremos deixar as abóboras bonitas pro outono do susto! E vocês têm que esculpi-las? Bom... É... Ah! Na verdade... Não! Não, acho que não temos! Uau! Não, acho que não temos! Sabe, os costumes nem sempre funcionam pra todo mundo. Por isso, nós criamos novos costumes. Não é o que fazemos que importa, é com quem nós fazemos! Nossa, isso ficou ótimo! E elas estão todas inteiras! Aí, pessoal! Dá só uma olhada! Ah! Ah, o que foi eu tô sonhando? Eu tô pelando? Ah! Hum! Aham! Oh! Nossa! Eu tava errada! Abóboras amam ser esculpidas! Elas se sentem especiais! Puxa, como é difícil entender as abóboras! Tô muito melhor em falar batata doces! É? Aham! Aham! Aham!